No plano eu plantei a muda Ouvi quem não põe a mão na massa No fim tive essa muda e surta Não soube mais estraga, não ouvi não surta Ah, ah, ah Carma tarda mas não fale assunto Nessa plateia que faz a terra tremer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem uou, 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 uou Mata ele caralho, mata ele caralho Esse caralho, uou, uou, uou Uou é que você vai ser amassado É que eu faço esse improvisado Você é moita ou você é moica, não importa Porque na batalha cê sai carpinado Uou, 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 uou Pode ir pra que esse eu a sorte Eu te mato que é ruim dizer carpinado No improvisado é foggy foice Calma, calma, não entendi o que que tá acontecendo Isso daqui é double tree, só atacou ele Você tá com medo? Eu não tô entendendo, vou ter que te explicar Olha no meu olho, ah não Enxergo medo no olhar Calma, calma Só falou besteira O banca vai capinar Com meu flowzinho de peixeira Você quer falar de que, meu mano idiota? Sem papo de capinar eu exerci tua mente Eu não sou patriota Uou, olha o flow que nós fez Uou, olha que eu te matei E essa MC aqui na minha frente Simplesmente eu degolei o beat O beat vira neguinho Faço freestyle nesse improvisado Hoje você vai ser amassado Eu não te ataquei realmente Que a mais fraca nós deixa de lado O beat vira, você sabe, sua rima é pitica Você falou que não é patriota Realmente não ia exercitar a métrica Porque eu sei que você é idiota Você deixa mais fraca de lado Agora eu prospero Mas no nosso placar se eu for ver Ah é, dá dois a zero Mano, mano, mano Ei, ei Você quer namorar com a mina Eu não sei Nesse caminho começou uma DR Então nós joga de ladinho Calma, calma Não É que você é muito fraco Sua ideia é tosca Tereza de Benguela já foi fraca Até ela mostra a sua força Pode crer Você fala aqui, fala aqui Bate e joga de ladinho Esse é o caminho Nós bate e desenrola de ladinho E esse MC hoje vai deixar de cantinho, cara Pega a visão Porque esse é aqui que eu proceder Eu sei que eu faço R.A.P. Eu falei que você era mais fraca Na verdade o mais fraco é você Só que você sabe Pra mim os dois é tudo incoerente Joga de ladinho, joga de ladinho E é a mina que tem que bater de frente O que era pra mim é esse O que é que é chão é O que é chão é famoso O que é chão aí é vocês O que é chão é O que é chão é chão éундham É o que é chão é passion É muito F multimodal Não vi que vi, foi cavai além, se tu vier aqui de frente e ficar de lado também Ya ya, sabe no RAP, os dois ficam de lado, pois eu boto pra fuder Aê, família aí, aê pra batalha, certo? Aê, aê, caldeirão, dá uma atenção Aê, lembra daquela fita que eu falei, mano Vocês podem votar pra dois agora, os dois melhores que vocês acharam aí desse round, certo? Por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das imãs do Dereck Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das imãs da Vic e Vi Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das imãs do Boica É isso, Vic e Vi já tá, só pra confirmar Voltem pra um só agora Muito barulho pra quem gostou das imãs do Dereck Uou! Muito barulho pra quem gostou das imãs do Boica Uou! É isso, certo? Dereck, Vic e Vi Desce, ó É! Catiu do vale, corote, o cutengue, o que vocês querem vir? Sangue! Uh! Você entendeu que eu te bati, essa aqui que é o MC Realmente eu me bati em você, porque eu assassino pra você me ferir Isso que é foda na roda, você se incomoda, por isso que eu faço de fato, e uma boa no anonimato É que eu sou tipo um assassino em série, assassinato Só que quem te assassina é sua língua, porque eu vou dizendo que você morre amíngua Porque eu vou dizendo que você é incoerente, assassino pela adicção, morre pela boca e também pelo dente Uou! Que eu tenho balas no pente pra matar, é! Cê MC que aqui é incoerente, cê falou que eu mato com a língua, é que cê não é truta Realmente eu mato com a língua, a língua é feita uma batuca Uou! Só que não tá prestando pra nada, hu! Quando você rima, só parece uma piada, cê tem uma arma, só que cê é inconivente Cê tem uma arma, eu peguei sua arma, não é bala na mão, cê tem arma na mente Uou! É que na batalha a gente se vinga, é o corte de navalha, eu jogo igual com a mavinga Sabe por quê? Eu jogo igual com a mavinga, realmente eu sou a piada, prazer a piada que mata o coringa Uou! Não cansa de mandar essa rima, já ouvi três vezes você no MC de disciplina Agora eu vou dizendo, te mato e fica de terno, depois dessa batalha vai renovar seu caderno Uou! Uou! Vai pegar daí, ó, tranquilo! Opa! É da mostro, caralho! Aê, família, lembrando, agora é só esse round, então vota com vontade, consciente, firmeza? Aê, por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Derick Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Vicky V Alto e paul só, certo? Barulhos, barulhos pro Derick Diferentemente, muito barulho pra Vicky V Vicky V, claramente, próxima fase Derick, você é monstro, barulho pro Derick Derick, você é monstro.